Fala galera, estação é o anime de volta e galera, hoje é o seguinte cara Cês tão ligado que de vez em quando a gente faz react de animações de anime né Só que dessa vez é memes, é literalmente isso, só memes Porque mano, a produção aqui do canal, o brother que me ajuda Ele fez um monte de memes relacionados a animes E cara, eu vou reagir aqui com vocês, tá ligado mano? Tipo esse aqui ó, Gojo Manga, Gojo Anime e Gojo Live Act Ficou da hora hein mano Mundo Digimon, Mundo Pokémon Yes, aí sim, é muito melhor pô Sasuke, Itachi, Madara, Saitama Começar a ver um anime, se apegar e não parar de assistir Só tem filler, ah, quando tem filler é uma bosta cara Aliás, cê pode ver que todos os memes tem essa logozinha do Estação GD Que é o meu canal principal de Pokémon, tá ligado meu parça? Pra cê ver, foi a gente mesmo que fez esse negócio Qualidade 1080p, qualidade 720 Mano, isso aqui tá menos que 720 De namorar 2070, One Piece finalmente acabou 2071, One Piece Mano, quando que isso vai acabar? Cara, tá aí um anime que eu nunca assisti velho Cês falam, Andy, assiste, tá bom Um dia eu vou começar a assistir, relaxa Quando você é designado a uma missão Para ir atrás de um ex-membro da Anbu Porém, você lembra que você era um É, tô lascado mano O que a noiva disse para o padre? Me caça Mano, que merda é essa? Quando eu começo a ver anime às duas da tarde E olho pro celular, sendo que são duas da manhã Caraca mano Agora eu vou usar tudo, meu poder se prepara E opa Então tá né Ninguém, literalmente ninguém Censura nos animes Cara, censura no anime é muita sacanagem Ó, cadê o cigarrinho? Cadê? Cadê? Todo mundo sabe que é pra ter um cigarrinho aqui meu parça Aquelas personagens que ficam adoráveis de panda Olha, que bonitinho Pô, mas esse panda aqui é o melhor que tem Minha mãe, vou colocar uma surpresinha nessa fatia de bolo aqui Eu e o rato às três da manhã Eita prela, botou o rato no bolo? Foi? Aí comeram junto? Ficaram assim? Cabelo preto, cabelo branco E aí mano, como é que é? Vai ficar qual cabelo? Eita prela, adivinha só o que eu descobri Ó as teorias chegando Bom dia, Bakugou Bakugou, vai se ferrar, né? Por que você não morre? Respiração do gado, décima sexta forma Tua irmã já tá solteira, né mano? Cara, eu adoro ele, mano Eu adoro o Zenitsu Tentando entender a raiz quadrada Entendi, foi nada Tentando entender algum anime da temporada Caramba, que plot twist top Tá ligado meu parça? É isso aí mano Quando você clica errado no X da propaganda E dá num site de esporte Tá ligado? Às vezes é um site pior ainda, mano Aquelas ruivinhas que você teria um caso nos animes Eu não teria caso com esse aqui não Sai daí doido Aqui vemos o resultado de uma forte tensão psicológica e física E do outro é apenas um uso de álcool e drogas É, olha só aqui ó Eita preolante do Jojo Depois do Jojo Surge um vilão mega poderoso Então a minha hora de agir Aí ó Vixe, então você vai destruir a cidade Rapaz, se eu fosse um vilão Não destruir era nada Se eu visse que ela era a heroína Eu ia me aliar a ela, tá ligado? Quando meus amigos querem saber o motivo de eu ter gabaritado A prova sendo que eu só jogo Porque deuses não podem cometer erros É exatamente, tá ligado? Eu sou um deus, tá ligado? Meu nome é Tomioka E eu mato Onis Sim Porém tem um Oni Que eu não mato Confuso Porém esse é meu estilo Veio a pandemia e tem que ficar em casa Uai Vou deixar meus animes em dia Foi basicamente isso que eu fiz Juro por Deus, cara Juro por Deus Foi Veio a pandemia Eu assisti tudo Que tinha pra assistir, mano Me atualizei no Boku no Hiro Vi atacar com o Titan Como é no mangá Como é no anime Como eu vejo Espadachim coloca a katana na bainha A visão do vilão Após 5 segundos Foi cortado ao meio Vou fazer justiça no Brasil Roubaram o Death Note Puta que Ele ia tentar salvar o Brasil Mas aí, mano Aqui é Brasil, né, mano? Roca Esse cara é bom demais Gostei O moleque quer ser doutor Esse aqui quer ser Hokage, tá ligado? E esses foram alguns memes Que a produção do canal Mandou pra mim Galera, se você gostou Pra caramba Deixa bastante like nesse vídeo Porque a gente pode trazer Mais memes aí, beleza? E transformar isso até Num quadro fixo aqui Desse canal É nóis, moleque Tamo junto Se inscreve no canal Valeu, falou, até mais E pode ir Tchau!